A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais Me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor Jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Preciso pra te ver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Eu me rendo Eu me rendo aos Teus pés Onde encontro meu refúgio Onde encontro meu refúgio Eu me rendo aos Teus pés Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Vim Vim para adorar-te Vim para prostrar Vim para dizer que És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para mim Tão maravilhoso Tão maravilhoso Tão maravilhoso